Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos falar sobre ângulos. Eu vou fazer uma retomada dos conceitos de ângulos que vocês devem ter visto em anos anteriores. Bom, conceitos fundamentais. Como que é formado o ângulo? Um ângulo é formado por duas semirretas que tem a mesma origem. Por exemplo, a união das semirretas OP e OQ da figura a seguir, ambas com origem no ponto O, formam um ângulo que a gente chama de POQ. Pessoal, só para relembrar alguns conceitos aqui antes. Tem uma diferença entre reta, semirreta e segmento de reta. A reta, ela não tem origem e nem fim. A semirreta, que é o nosso caso aqui, que nós vamos usar para a formação dos ângulos, ela tem início, mas ela não tem fim. E o segmento de reta, que é o que a gente usa em polígonos, ela tem início e tem fim. Então, no caso aqui, o meu ângulo é essa abertura aqui, formada por essas duas semirretas, tá? Pela semirreta OP e pela semirreta OQ. Como que a gente lê esse ângulo? P, O, Q. No meio, sempre aqui o vértice, tá? Esse pontinho O a gente chama de vértice do ângulo, e o OP e o OQ são os lados do ângulo, certo? Então, P, O, Q. Sempre é onde fica o ângulo, é onde a gente coloca aqui no meio, né? O O, no caso, que seria o meu vértice. Bom, nesse caso, o ponto O é o vértice, né? Que eu já tinha comentado. E as semirretas OP e OQ são os seus lados. Podemos indicar medida do ângulo como P, O, Q. Da seguinte maneira, M de P, O, Q. Que seria medida de P, O, Q. Ou simplesmente falar P, O, Q, que já está correto. Em alguns lugares também, vocês vão ver os ângulos nomeados com letras gregas. Alfa, beta, gama, ou alguma letrinha do nosso alfabeto mesmo. A, B, C, só para poder facilitar. Tá? Mas sempre vem com esse acento circunflexo em cima para indicar que é um ângulo. A principal unidade usada para medir ângulos é o grau. Para medir, nós usamos o transferidor. Eu tenho aqui comigo um transferidor de volta completa, tá? Ele tem 360 graus. Tem aqueles transferidores que são só essa metade aqui. É o transferidor de meia volta que tem 180 graus. Mas os dois funcionam da mesma maneira, né? Aí, aqui no meio, eu tenho aqui o meio do transferidor. Esse pontinho aqui, a gente coloca ele onde está o vértice. Que, no caso do meu exemplo, seria o ponto O. Aqui, eu tenho o zero. O transferidor, ele anda no sentido anti-horário. Ou seja, o sentido contrário do relógio. Então, a gente vai colocar esse início aqui no vértice, no ponto O. Aqui, eu vou colocar em cima de algum dos dois lados, que poderia ser o meu lado OP. E aí, eu vou seguir aqui a abertura para ver até onde chega o meu lado OK. E aí, vai ter um número aqui, né? Que vocês vão ler aqui o número aqui em cima para saber qual a abertura, quantos graus tem esse ângulo. Os ângulos são classificados de acordo com as suas medidas. Então, aqui, ó. Esse segundo ângulo aqui, aqui nós temos um ângulo que a gente chama de ângulo reto, tá? O ângulo reto é um ângulo que mede 90 graus. A partir dele, ó. A gente tem os que são menores que 90 graus. E a gente tem os que são maiores que 90 graus. Lembra que a gente faz a medida no sentido anti-horário. Então, o meu 90 graus está aqui, ó. Então, a partir daqui para lá, já passou dos 90. Mesma coisa de cá, ó. O meu 90 graus está aqui. Então, esse ângulo aqui é menor que 90. Os ângulos menores que 90, nós chamamos de ângulos agudos. E os ângulos maiores que 90, nós chamamos de ângulos obtusos. O ângulo de 90 é o ângulo reto. E aí, nós temos ainda o ângulo raso e o ângulo giro. O ângulo raso é a meia volta, né? É a metade do transferidor. E o ângulo giro é a volta completa. É os 360 graus. Toda volta completa, toda circunferência completa tem 360 graus. A gente também tem o ângulo nulo, tá? Ele não está especificado aqui. Mas qual seria a diferença do ângulo nulo para o ângulo aqui de meia volta? É o seguinte, ó. Quando eu tenho um ângulo de meia volta, aqui um ângulo raso, provavelmente a origem dele está aqui. Então, eu tenho uma semirreta aqui para a direita, uma semirreta aqui para a esquerda, certo? E aí, eu faço uma abertura de meia volta. Quando eu tenho o ângulo zero, no caso, as duas semirretas estariam para o mesmo sentido. As duas para a direita ou as duas para a esquerda, aí seria o ângulo nulo. Não teria abertura nenhuma. Aqui, eu coloquei um exemplo de cada um. Esse é o ângulo de 90 graus. Geralmente, ele vem com um pontinho aqui no meio, tá? Para falar que é um ângulo reto, a gente nem coloca 90 graus. Coloca um quadradinho e um pontinho no meio. Aqui, eu tenho um ângulo agudo, 30 graus, por exemplo. E aqui, eu tenho um ângulo obtuso de 128 graus. Bom, ângulos suplementares e ângulos complementares. Qual que seria a definição de ângulos suplementares e ângulos complementares? Se eu tenho dois ângulos, aqui, por exemplo, eu coloquei um ângulo A e um ângulo B. Então, o ângulo A, ele é formado pelas semirretas AO e pela semirreta OB, tá? É o ângulo AOB, que a gente chamou de Azinho aqui. E o ângulo B seria formado pelas semirretas OB e pela semirreta OC. Então, esse ângulo aqui, que eu chamei de Bzinho, é o ângulo BOC, certo? Se eu somar aqui pelo desenho, ó, o ângulo A mais o ângulo B, eu vou ter uma medida de 90 graus. Dois ângulos somados que resultam em 90 graus, a gente fala que eles são ângulos complementares. Por exemplo, 30 e 60, 50 e 40, 10 e 80, 1 e 89, todos esses são ângulos complementares. Então, o que são ângulos complementares? A soma das suas medidas resulta em 90 graus, tá? Seria um ângulo reto. No caso dos ângulos suplementares, a soma das medidas deles resulta em 180 graus, em ângulo raso, meia volta. Aqui eu tenho dois ângulos, ó, eu tenho o ângulo AOB e eu tenho o ângulo BOC. Um eu chamei de A e um eu chamei de B. Não sei quanto é um, não sei quanto é outro. Mas pela minha figura, na soma dos dois, eu vou obter meia volta, que seria, no caso, 180 graus, tá? Então, poderia ser 100 e 80, 20 e 160, poderia ser 90 e 90, né? 90 é suplementar dele mesmo, assim como 45 é complementar dele mesmo, certo? Então, ângulos complementares é quando a soma dá 90 graus. Ângulos suplementares é quando a soma dá 180 graus. Ângulos opostos pelo vértice. O que que são ângulos opostos pelo vértice? Dois ângulos são opostos pelo vértice quando os lados de um deles são semirretas opostas aos lados do outro. Daí, a propriedade. Dois ângulos opostos pelo vértice são congruentes. Pessoal, fiz o desenho aqui, ó, eu tenho dois ângulos. Ó, é tanto o azul escuro quanto o azul claro, né? No caso, aqui eu chamei de alfa e beta. O vértice deles é aqui no meio. Coincide para os dois, tá? Esse é o vértice do ângulo alfa e esse é o vértice do ângulo beta, tá? Então, eu tenho a semirreta, esse pedacinho aqui pra cá faz parte do alfa, esse aqui faz parte do beta. Esse daqui faz parte do alfa, esse daqui faz parte do beta. Ou seja, as semirretas, a semirreta oposta de um é a semirreta do outro. E eles são opostos pelo vértice, eles têm o mesmo vértice. Quando isso acontece, a propriedade fala, eles são congruentes. O que que significa a palavra congruente? É como se eu falasse que eles são iguais, tá? A gente usa congruente pra falar que eles têm a mesma medida. Então, o alfa tem a mesma medida do beta. Aqui também eu não dei nome, poderia ser x, y, essa parte do azul mais claro. O x é congruente ao y, tem a mesma medida, tá? É que no caso de ângulos, a gente costuma usar congruente. Mas se falar igual, não tá errado. Então, sempre que eu tiver dois ângulos opostos pelo vértice, eles têm a mesma medida. Eles são iguais, eles são congruentes. Um exemplo sobre ângulos opostos pelo vértice. Aqui eu pedi pra eu determinar o valor de x. Então, aqui eu tenho o ângulo 4x mais 20, eu tenho o ângulo 2x mais 60, são opostos pelo vértice, o ponto O é o vértice de ambos, tá? As semirretas de um e outro são opostas entre si, então eles têm a mesma medida. Ângulos opostos pelo vértice são congruentes. Ou seja, o que que eu tenho que fazer aqui? Basta eu montar uma equação do primeiro grau. 4x mais 20 é igual a 2x mais 60, tá? E resolver a equação do primeiro grau. É igual vocês aprenderam em módulos anteriores. Tudo que tem x vai pra um membro, o que não tem x vai pro outro membro, né? Então, e sempre que passa pelo sinal de igual, a gente inverte o sinal. Daí o 2x vai passar pra cá, vai ficar 4x menos 2x. O 20 vai passar pro segundo membro, então vai ficar 60 menos 20. 4x menos 2x igual a 2x. 60 menos 20 é igual a 40. Esse 2 que está multiplicando, a gente passa ele dividindo. E 40 dividido por 2 é igual a 20, tá? Então, a gente achou o valor de x igual a 20. Eu poderia ter perguntado o ângulo também, tá? Pra eu achar o ângulo, como eu já tenho esse valor do x calculado, basta eu substituir ele aqui, né? Como a gente sabe que 4x é 4 vezes x, 4 vezes 20, 80 mais 20, 100. Poderia ter substituído do outro lado também e tem que dar o mesmo valor. 2 vezes 20, 40 mais 60 também resulta em 100. Assim como esses dois aqui, com certeza tem a mesma medida, tá? Porque eles também são opostos pelo vértice. Então, se eu perguntasse pra vocês a respeito dos dois outros ângulos, como aqui é 100 e aqui é 100, eu já tenho 200. Pra completar a minha volta inteira, falta 160. Porque o ângulo giro, a volta completa tem 360 graus. Como eu já tenho 200, falta 160, seria 80 pra cá e 80 pra lá. Tá? 80 pra cima e 80 pro ângulo de baixo. Pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula. Tchau. Tchau. Tchau.